Venha para o Discord que mais cresce no Brasil. Lá já somos mais de 2 mil membros. Você nunca mais vai jogar sozinho. Monte seu time com outros membros e divirta-se. Link na descrição. Mouse, fones e teclados de qualidade com preço justo você encontra na C3Tech. Venha conhecer a maior loja de periféricos do Brasil. Link na descrição. Fala galera, beleza? E rumo novo aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG, da Steam, aqui no canal. Pessoal, vazou tudo da oitava temporada aí, né? Do Scissor 8, que vai ser em Sunrock, com certeza. Confirmação aí, porque não tem como não ser, né? Vídeos, imagens, agora tudo mostra que realmente teremos aí um novo passe de batalha focado na floresta, tá galera? Aqui eu vou passar aqui para vocês todas as informações, todas as imagens, todas as skins, tá certo? Então, vem comigo nesse vídeo. Uma coisa que eu peço que você, antes de você vir aqui nesse vídeo, é que você se inscreva no canal. Que você deixe like nesse vídeo. E o seu like é muito importante, me motiva muito a estar continuando a trazer informações para vocês, como nesse vídeo aqui, tá bom? Então, vem comigo para o vídeo. Ah, lembrando, se você quiser me seguir e me acompanhar lá no site roxo, o site que não pode falar o nome aqui no YouTube, senão é Vapo, então, está fixado no primeiro comentário. Acaba de ver o vídeo, vai lá e me siga lá no site roxo, para a gente estar jogando um pubzinho juntos, beleza, molecada? Então, vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aí com os nossos vazamentos. Uma palavra bem importante. Se você está chegando agora no canal, cara, deixa like e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque aqui você vai receber tudo em primeira mão. Todo tipo de vazamento você recebe aqui. Tanto de PUBG, Steam, Lite, Mobile. Tudo referente PUBG você encontra aqui no canal do Romanova, beleza? Essa mochila aqui já estava rolando, já tinha um tempinho, né? Ela está aqui nesse vídeo, que já está na internet, já tem um tempinho. Sobre a estrutura da mochila, você vê nitidamente que tem o rádio de comunicação na parte superior aqui, né? A parte de baixo é uma mochila mesmo. Então, é uma mochila bem, bem diferente, mas nós não tínhamos nenhuma informação a mais do que isso, tá? Mas hoje o vídeo está repleto de vazamentos, galera. Então, acompanha aí, certo? Essa mochila, ela é transformada no jogo por essa aqui, olha, tá? É a mesma estrutura, só que essa daqui é ela em fase de desenvolvimento. Essa aqui é a mesma mochila na aplicação durante o jogo. Você vê que tem nitidamente aqui um rádio de comunicação nas costas do personagem aqui, né? E também tem ali no chão para a gente poder ter uma visão de como que vai ser ela, tá? Parece ser uma mochila meio rádio de comunicação, possivelmente é uma skin, tá? Do game. Eu não acredito que seja uma mochila nível 4, como foi falado aí, né? Nos bastidores, eu acredito que não seja. Porém, é uma mochila bem diferente aí, que vai vir com um passe de batalha fenomenal, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso vazamento, né? Das informações da temporada 8 do PUBG da Steam e também do PUBG de consoles. Lembrando que a atualização para os consoles vai chegar só dia 30 agora desse mês. E a atualização para PC, para o PUBG da Steam, vai chegar uma semana antes, dia 22. Beleza? Vamos lá. Visivelmente, aqui a gente já observa que existe essa M4 na mão do personagem, tá? Essa M4, M4 que aparece nas costas do personagem daquele vídeo que eu vazei no vídeo passado, onde ele joga uma granada em carry, tá? Ele guarda essa M4 nas costas para poder jogar a granada. Então, realmente, aquele vídeo que eu soltei para vocês aí do vazamento é um vídeo verídico, beleza? Uma coisa bem interessante também é essa skin aqui, né? Essa tatuagem na cara do personagem. Vocês vão ver que durante o vídeo não vai ser bem uma tatuagem. Vocês vão ver que a gente foi um pouco trollado em relação a isso, beleza? Então, mais para frente, eu vou mostrar aqui para os senhores. Essa aqui é a nossa primeira imagem, tá? É a capa de divulgação da nova temporada. E agora a gente vai começar a pingar aqui as skins para os senhores. Aqui é a skin Retro, que vai vir possivelmente nessas três armas. Não sei se vai vir em mais armas, porque a gente não tem essa informação. Pelo tanto de imagem, aparentemente vai ser nessas skins aqui, tá bom? Ela tem o nome Retro, justamente para confirmar aquilo que eu, na minha opinião, acredito que seja verdade. Que é o mapa Sunrock na versão antiga, tá? É bem visível que essa versão do Sunrock que nós vamos jogar, o 2.0, ela não é uma versão dos dias atuais, tá bom? Por isso o nome, acredito eu, né? Escrito Retro aqui. E para confirmar que realmente vai ser em Sunrock, essa guerra toda, o tigre, né? O tigre é um animal muito comum na Ásia, principalmente naquela região ali de floresta que é situado o Sunrock. Então, mais uma confirmação aí. Aqui nós temos uma skin preta, né? Tanto masculino, tanto feminino, né? Luva também, bem interessante. Aqui fica também bem legal. Temos um casaco com um gorro, uma luva aqui, uma munhequeira. Essa AK aqui também, bem bonita, por sinal. E agora, rapaziada, começa as novidades. Nós fomos trollados, né? Não é uma tatuagem, e sim uma maquiagem, tá? Que você vai poder colocar no personagem. Essa aqui foi a que deu todo o caos, né? Da tatuagem no corpo dos dois personagens, né? Mas, na verdade, ela é uma maquiagem que pode ser feita assim, 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 tá? Então, possivelmente, isso aqui vai vir no passo de batalha ou em alguma caixa, né? A gente não tem essa informação ainda. Por enquanto, né? O que eu pesquisei é que teremos essas maquiagens adicionadas ao jogo, porém, não sei se vai ser em caixa ou se vai ser no passo de batalha. Possivelmente, eles vão dar uma mesclada nisso aí, certo? Aqui nós temos algumas skins que vocês possivelmente vão achar estranhas. Que são skins dos cachorrinhos, né? Essas aqui são todas elas. Eu vou colocar pra vocês detalhadamente quais são essas skins. A skin da mochila nível 1, possivelmente, né? O cachorrinho com o bumbum pra cá. Essa aqui, né? E o capacete. O capacetezinho também do doguinho, do cachorrinho. Aqui, galera, são várias skins, várias paradas interessantes, várias informações também, tá? Eu tenho duas imagens dessas pra gente explorar bastante. Então, vamos lá. Vamos dar um zoom aqui. Vamos começar lá de cima. Essa jaqueta. Maneira, né? Legal. Essa aqui, possivelmente, é um conjunto, né? Com essa calça, essa blusa, essa luva e esse capacete aqui. São roupas características de motoqueiros, né? Esse capacete aqui, bonito. Capacete de guerra. Alá, guerra do Vietnã. Esse capacete aqui, ó. Muito legal. Essa SLR também aqui, bonita. Não dá pra ver nitidamente, né? As informações aqui. As imagens, né? Nós temos também aqui uma P1911. Uma Uzi. Uma nova dança. Esse VTR aqui, que parece uma blusa. Eu acho que sim. Bem maneiro também. Uma parada mais militar, né? Mais realismo. A calça também. A mochila é bem interessante. Vigilante Face. A skin. Dancinha da Vitória também. Vamos começar aqui. A Spectro. A nova maquiagem agora do PUBG, que vai ser adicionada também. Uma AWM. AWM, perdão. Uma Scarzinha. Uma Vector. Uma caixa nova, né? Um bermudão aí, camuflado. Esse óculos aqui, maneiro, né? Aqui é o Survival Pass Cold Frost. Não sei por que tá aqui, mas... Essa aqui é a da Scissor atual. O novo passe de batalha, ele vai vir assim, olha. Falando de cheque. Bastante emoticons, tá? Tatuagens também faciais. A Dança da Vitória. Soccer. Uma parada que eu não entendo. Por que eles botam umas paradas muito aleatórias, mas... Tá aí. Chuteiro e o meião de futebol. O Scissor, né? O novo paraquedas aí. Bem interessante. Na temporada sétima, né? Possivelmente aqui é o ranqueamento. Para quem ficou bem ranqueado, vai estar ganhando essas skins aqui. Parece. Novo machete. Essa Retro Track aqui. Isso aqui também tem, ó. Ah, mais skins aqui, olha. Esse casaco é no mesmo estilo que essa VSS. Que é com essas três armas aqui que eu coloquei para vocês aí lá no começo do vídeo. Tá? É... Um novo Jet Ski. Tem Backpack. Sobido Challenger. Tem muita informação aqui, galera. O Predador Scooter. Mais um Emoticon, né? Essa máscara aqui facial está irada. Parece aquele vilão do Star Wars. Esse aqui possivelmente é um novo personagem. É o carecão lá do comissão, né? No nosso vídeo. A Ká que está na mão do careca. E aquelas imagens que eu passei para vocês com mais detalhes. Certo? Essa aqui parece muito a skin do Publis Light, né? Uma calça com um leg por baixo. Não sei porque eu não gostei, não. Mas as skins são bem bonitas, tá? Maneira também a máscara de rosto. E acabou? Não, galera. Não acabou, não. Tem mais uma aqui também, olha. Mais uma... Bastante skin aqui. Mais uma imagem, né? Para a gente estar dando uma olhada aqui. Uma calça básica normal. Uma calça preta normal. Esses rostos aqui, eu sinceramente não sei. Parece ser personagens novos, né? Oscila o An aqui. Just in... Just in to... Just in to it. O Jungle. Maneira essa camuflagem. Essa não está lá, eu acho, não, hein? Essa... Olha, uma skin da Win 98, da Winchester, cara. Juliels. Óculos. Essa carta bonita, hein? Parece ser bem bonita. Juli... Esse cap aqui é um combo preto, né? Maneira a calça. Dukan. Ah, ó. O personagem... Parece Dukan. Já procurei, já achei ele em algum lugar aqui, ó. Dukan, esse mano aqui, ó. Esse mano aqui é dona dessa roupa aqui, ó. Cadê? Ó. Dukan Vest. Roupa do Dukan. Maneiro. Mais skins faciais, tá vendo, ó? Uma mochila bem interessante. Level 2. Parece ter uma skin aqui. Nem consegui ver, né? Um skin bem... Com poucos detalhes aí. Corte de cabelo feminino, pelo que parece. Mais tatuagem facial. Cara, é muito tatuagem facial. Deve vir em caixa isso aqui, tá? Isso deve vir em caixa. As mais legais devem vir no passo de batalha. E as menos legaisinhas eles vão me ter em caixa. Com certeza. Tá bom? Um short aqui rosa. Uma personagem feminina diferente. O Dukan. O Dukan tá cheio de roupa, hein? Aqui e aqui também. Essa Dukan M4 aqui. Essa nova luva. Que isso, Dukan? Tu tá cheio de roupa, cara. Grosinha. Tipo... Essa aqui, ó. Ela deve vir em caixa. Essa facial aqui. Entendeu? Não é muito legalzinha? Não tem muito... Não é muito complexo, né? Olha a diferença desse daqui e essa daqui. Tá vendo? Mais simples, né? Então, tá colocando mais uma caixinha aqui. Dinoland. Olha, os capacetes tão bonitos, hein? Essas mochilas que, sinceramente, eu não entendo. Porque eles fazem umas mochilas tão aleatórias igual essa, né? Parada de guerra vietnã. Os caras metem uma mochila de cachorro, mas... Tudo bem. Maneiro esse capacete aqui, né? Interessante também o capacete aqui do... Parece ser uns frangos aqui bem estranhos, mas legais. Esse aqui parece ser uma mochila. Uma... Uma... Uma caixa de mochila, talvez, né? Corge Backpack. Uma caixa, pode ser. Uma caixa só de mochila. E o PB Boost, né? Então, molecada. Basicamente, é isso aqui tudo. Possivelmente tem mais informações, só que não vazaram isso ainda até agora, tá? Então é isso, molecada. Se você gostou e curtiu esse vídeo, tá por dentro do que tudo vai acontecer aí no dia 22, né? No próximo lançamento aí do novo Passe, Passe 8, vem comigo, se inscreve no canal, porque aqui, toda vez que tiver informação assim, eu trago para vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Valeu, falou, até mais. Fui! Bom jogo aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.